Tem sido bem interessante, porque eles têm acompanhado o crescimento das plantas, a importância que eles têm na nossa vida e por que a gente tem que cuidar. Para celebrar o dia da árvore, a prefeitura plantou num só dia 500 mudas na cidade. A ação envolveu centenas de alunos da rede municipal. Foi o maior plantio de árvores da história de Itapevi. Não arrancam mais as folhas, quando eles chegam perto, se alguém vai mexer, eles já falam, não pode, vai matar a plantinha. Na sexta, a prefeitura doou 1.500 mudas frutíferas e ornamentais à população. O objetivo é aumentar a consciência ambiental dos moradores. Mostrar que dali vai sair o alimento e que nós vamos nos alimentar a partir daquilo ali, por isso que a gente tem que cuidar, tem que preservar. Quem quiser plantar uma árvore, pode pegar mudas de graça. A retirada deve ser feita de segunda a sexta na rua Padre Manfredo Schubiger, número 94. Legenda Adriana Zanotto